Um acidente registrado da manhã desta quarta-feira, hoje são 28 de setembro Uma equipe Samus está aqui, rua Boa Vista, centro de Arapiraca Uma mulher que estava com um mototaxi acabou caindo aqui a moto O sinal fechou aqui e aí o mototaxista escorregou nesse plástico aqui E acabou caindo com a passageira E teve algumas escoriações, mas nada de grave, está sendo atendida aqui Vai ser levada para o hospital pela equipe da unidade de suporte básico, aqui o SAMU Ou Serviço de Atendimento Morte de Urgência, mas está bem Rua Boa Vista, centro de Arapiraca, o trânsito ficou um pouco lento Teve também o apoio aqui da força de tarefa Mas eu comecei aqui com o mototaxi, acidente devido a esse plástico aqui E na hora que ele parou, o sinal fechou, a moto escorregou aqui na lateral aqui da rua E ele acabou tombando na frente daquele carro, mas nada grave Das ruas da cidade, com o motowink Para o 7segundos.com.br, Rogério Nascimento